Música Ah, Galdo no pontapé do canto, corta defensiva do Crotone, insisto Tarsby, Maldioski, Murilo, Henrique, olha como joga bonito a Sampdoria, Ronaldo Vieira, dá bola para Candreva, faz merda, olha o Molina, e a bola nas costas, Gigi, Vlitch, corta, já vi o tiki-taka do Crotone, está bonito, a bola é da esquerda para o meio, que bomba, pode ser agora, Gabi, atira e golo, Caeta, Valdé, vamos, vamos, vamos. Finalmente, Tarsby na jogada, o remato de cruzamento e Valdé lá para dentro, ah, matador. Vamos tentar aguentar este 1 a 0, 4 minutos para jogar, era uma vitória importante aqui da Sampdoria, depois do 1º jogo, 1ª vitória, mais 3 pontos em casa do Crotone, super colou-se o Crotone. Ah, foi arrancado a ferros, mas foi. Sampdoria líder, xa, tira imprinte. Nós precisamos de um médio defensivo, amigas, um central no médio defensivo, e se viesse um extremo era top, mas imagina tu pôs ali o Lucas Torreira, amigas, atrás, médio defensivo, só que ainda que a gente paga metade do ordenado, amigas, ficamos com a opção de compra de 25 milhões de euros, obviamente que a gente não vai comprar, ou vai? Amém, Vítor Pereira é o treinador do Sporting, amigas, what the fuck is going on here? Bom, estamos pouco a perder e muito a ganhar, o Alásio também está bem, e o Alásio joga num 5-1, 2-2, são 5-3-2, né? O Alásio também... Dois jogos no campeonato, duas vitórias, tal como a Sampdoria, alguém vai perder pontos hoje. É que depois deixa de ser jogos grandes. Bom. Opa! Marca Valdé! Marca a Sampdoria! Eritz, Candreva, o cruzamento, o segundo posto da Leónski, de cabeça assiste Valdé! Está feito o primeiro. A gente baixou um bocadinho a linha defensiva, ainda não tivemos mais nenhum contra-ataque. Isto é, com espaço para o pó imóvel e andar ali a correr. Ai, que bom! Meu Deus do céu! Nossa, que bomba de Fred! E o Alásio aqui? Bang! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Alásio, Alásio a reduzir 3-1. Ainda não está fechado o jogo, não. Let's go! Sampdoria 3-1, Alásio. Grande vitória. Depois de duas vitórias contra equipas mais fraquinhas, agora. Vira a primeira vitória, assim, com a equipa que normalmente seria a favorita, mesmo em casa da Sampdoria. Bom início do campeonato, isto não é como começa, como acaba, mas este bom início já ninguém nos tira. Cinco jogos, cinco vitórias. Agora vêm os jogos mais difíceis, Milan e Juve, né? Ainda temos o jogo contra o Génova, que é o derby de Génova, da cidade de Génova. Porque a Sampdoria é de Génova. Acho que é, acho que é isto, não quero estar errado. Acho que é. Início do campeonato, vitória para a taça contra o Cosenza. Vencemos 6-0. 6-0. O Empoli. Empoli promovido recentemente à primeira divisão. Corotone, vitória 1-0 fora. Vencemos um amigável com o Let's go por 3-0. E vencemos agora em casa a Lásio por 3-1, amém. Só que agora vamos entrar numa série mais difícil, amém. Vamos ter o Génova. Porque o Génova a partir não seria mais difícil que a Lásio, vocês dizem. E bem. Mas o Génova é tipo o derby, amém. Então é o grande rival da Sampdoria. Então torna o jogo um bocadinho mais difícil, para mais em casa deles. Já estamos a jogar neste 4-3-3 de demolidor. Está a dar certo. Vamos continuar, né? Ui, Lucas Torreira, amém. A contratação bombástica da Sampdoria neste mercado de inverno. Eu vou deixar o Alyoski porque fez um grande jogo, amém. Fez duas assistências no último. Em dois anteriores tinha marcado um golo. Então vou manter aqui o Alyoski. Ele não tem assim o status nada do outro mundo, amém. Mas in-game está em 100. Então um golo, duas assistências em três jogos. Let's go! Génova vem de quatro jogos, duas vitórias e duas derrotas. Joga neste 4-1-2-2-1. A última equipa que jogou assim, o vou matar, é que nem foi bom. A equipa da Sampdoria vai manter o seu 4-3-3. Tem dado muitos bons resultados neste início da época. Já começam. Já começam a fazer a cama ao treinador. 215 passos concretizados da Sampdoria. É o chamado tiki-taki. Olha aí, últimos lances da primeira parte. Torreira. Há o gelo. Há o gelo. Olha o cruzamento. Dá atrás para Fred. Agora sim. Vai ser. E é. E é. Torsby. Morton Torsby. Marcou o primeiro da Sampdoria. Já rola a bola na segunda parte. Começa o Génova a carregar, à procura do gol do empate. Rovella. Quarta Mori. Ah não. Não mexi em nada, chato. Nada. Estão a ver? Devíamos ter mexido. Eu vou fazer dupla substituição. Vou pôr o Baldeia à esquerda. Colago o Minho e o Gavardini na frente, amigo. À procura do gol da vitória. Olha, atenção ao contra-ataque da Sampdoria. Lá vai queita o Baldeia. Ele é muito rápido. Passa aqui para a direita, para Candreva. À procura do espaço para finalizar ao lado. Atenção ao livre. Livre perigoso para Candreva. A entrada dá o remate. Bate na barreira. Calde. What? Queita o Baldeia ali na recarga. A bola vai fraca à figura. Insiste a Sampo. O cruzamento. Corta. Beraki. Beraski. Beraski. Berachi. Berachi. Insiste em Erich. Bola na profundidade. Gabbiadini. Não deixa que ela saia. Tem Erich. Um apoio. O cruzamento. O defesa. Monumental. Ai, Jesus. Que oportunidade para Lagomina. Já acredito, equipa, até ao fim. A Génova vai passar mal para aguentar este empate. 15 arremates da Sampdoria. 5 à baliza. O único arremate à baliza do Génova do gol. Inacreditável o que se passou aqui hoje. Come on. Olha o Milan. Tomori. Benacer. Bola para Teo Hernandes. Mas recupera Candreva. Mas, entretanto, perde novamente Teo Hernandes pelo meio. Ai, Jesus. Ibrahimovic. Ramato cruzado. Vai jogar no primeiro. Olha o Milan. TSE. Grande bola aqui para Braem Dias. Corta bem ao gelo. Mas vai separar ainda para Dias. Corta, hein, Vich. Ah, Candreva. Domina a bola, please. Ah, beleza. Olha, um jogador ia caindo para o chão. What the fuck? Olha aí, um livro direto pode ser. Nossa Senhora. Mano, é isto que eu digo. Tipo, a choriza que eles marcam e depois eu tenho estas oportunidades e não se faz golo. Olha esta merda. Beleza. Ah, mano. Mas aí eu tenho também o Mike Tyson aqui, poxa. Mike Tyson. Ironman. Às vezes a pessoa está, tipo, né? Não dão imagens de nada. Fechou o jogo. Depois o resultado já está feito. Não há incerteza nenhuma no resultado. E, basicamente, metem-se ali a dar lances que não lembram nem o meninos de hoje. Vamos embora, amigos. Jogar contra a Juve é o 4-4-2. William Carvalho mais 10. Ah, mano. Douglas Costa e Ori G. Grandes contratações por parte da Juve. Há algumas mudanças em relação ao 11 passado da Sampdoria. Também não resultou grande merda. Há algumas baixas e tal. A gente não conseguiu fazer um bom resultado em casa contra o Milan. Vamos à procura. Tentar fazer melhor em casa da própria Juve. Lá vai a Sampdoria com um Caprara aí hoje no 11. A jogar como falso 9. Vamos ver se é mais protagonista no jogo de hoje que Itabaldé. Sempre que ele aparece... A Sampdoria está mais perto de poder vencer. Mano, se isto é penalti, eu vou ali e já venho. Está bem? O que se marcou? What? Que roubo! Mano, desde quando é que aquilo é penalti? Ele corta na bola. Pelo menos é aquilo que nos mostram. Mano, assim é fácil. Será que é, mano? Será que é fácil? Ofrecer penaltis? Ah, não. Olha, atenção. O erro da defensiva. Mano, é isto. É isto. É isto que eu fico louco da cabeça. Está lá a bola no ferro. Eles meteram a fórmula duas vezes, dois gols. Ah, e a Coupé? Ah, não. Ah, não. Ah, é isto. Beleza. Ah, não. Mano, o que é que as defesas estão a fazer, chato? Ah, foda-se. Ah, meu Deus do céu. Ah, claro, amigos. Claro que sim. Aconteceu aquilo que a gente estava à espera, que era perder os jogos. Não foi nada do normal. Só que também sentir que não fizemos nada também para inverter a situação é que me deixa mais triste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho